Em quesito, no quesito favoritismo, nas quartas de finais da Liga dos Campeões da Europa, os espanhóis estão ali na frente dos seus adversários. Mas eu chamaria a atenção para o Bayern de Munique. O Bayern de Munique tem um grande elenco e está jogando um verdadeiro futebol arte nesta Champions League e também no campeonato alemão. O que joga a favor do Bayern, o seu conjunto, os seus grandes jogadores e principalmente a fase que é muito boa? O que joga contra o Bayern de Munique? Joga contra o Bayern de Munique o fato do treinador já estar demitido. O treinador será substituído por Pepe Guardiola em junho. Então o treinador está ali cumprindo o horário, cumprindo o seu tempo, porque ele já era no comando da equipe. É de comum acordo? Não é? Como será isso? O que passa na cabeça do treinador e o que passa na cabeça dos jogadores? Claro que todo mundo quando joga uma competição de alto nível como a Champions League quer ganhar. Isso é lógico. Mas vamos ver até que ponto isso não pode afetar essa boa campanha que o Bayern faz nesse ano de 2012, 2013. Vamos acompanhar tudo para você e ver se nós vamos acertar, porque estamos apontando o Bayern de Munique como o favorito do confronto com a Juventus. É o confronto mais equilibrado dessas quartas de final. Eu sou o Reinaldo Cruz e estou aqui falando de Liga dos Campeões da Europa. Tranquilo e calmo. Uma alegria imensa estar aqui falando.